Começou! Ai meu coração! Não tem um palmeirense ateu no mundo hoje! Um palmeirense que não rezou a noite inteira por esse jogo! Semifinal, jogo de volta, Palmeiras e Boca Júnior. E a confiança tá grande porque a oração também é grande e a fé também é grande e a gente vai passar e vai ser campeão. Se Deus quiser, bora meu Palmeiras 2! 2x0 em cima do Boca Júnior! Um do Veiga e um do meu capitão! Um do capitão! 2x0! Oi, eu vou falar a verdade pra você. Eu não quero tá sozinho nesse barco hoje, viu? Essa semana. Vem comigo, vem ser eliminado, vem pra ser eliminado junto comigo. Pelo amor de Deus, eu também quero profetizar. E eu vou profetizar, placar, jogada e quem fez o gol. Palmeiras abafando, 0x0 o jogo. Palmeiras abafando no finalzinho do jogo. Vai tomar o contra-ataque e vai ser gol dele. Craque do time, gol dele. Berentiel, vocês o quiseram. Ele vai fazer o gol de vocês. 1x0 o Boca Júnior. Pai, boca, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Cara, é... Com do Berentiel hoje. Com do Berentiel. É isso aí, galera. Vim fazer um apelo também para vocês que assistem os nossos vídeos. Por favor, não deixe de seguir a gente. Vai lá, segue a gente, dá essa moral. Para a gente chegar aos 100 mil. Para a gente comemorar esse marco. Essa conquista vai ser muito, muito importante. Então, por favor, eu peço para vocês que todos sigam o nosso canal. Deixe seu like, compartilhe, comente e bora para mais um jogo. Fala, galera. Nós aqui do Casal Rivalidade estamos fechados com a TV Express. Você pode assistir o melhor app do Brasil, dentro ou fora da sua casa, apenas utilizando um dispositivo Android. Por apenas R$ 25,90 por mês, você tem acesso a mais de 400 canais e jogos de futebol. Tudo isso na TVE. Além dos canais, aproveite tudo que a TV Express tem para oferecer, como playlist, mural do futebol e espelhamento de tela em qualquer Smart TV. Baixe agora pelo primeiro comentário fixado e aproveite 7 dias grátis. Além disso tudo, o aniversário da TV Express está chegando. E com isso, eles prepararam um super desconto de 20% nos planos anuais para os nossos seguidores. Que presentão, hein? Então, atenção. Coloque o nosso cupom de desconto na hora de comprar para aproveitar essa super promoção. TV Express, vive essa experiência com futebol. Lá vem o Avelha Suporte ali para dentro da área. Pega, 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 goleira! Pega, 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 pega. Agora você vai ver a cera. Agora você vai ver. Olha aí, olha esse cara queremos brigar, olha. Agora você vai ver a cera. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha que isso. Meu Deus! Boa! Boa! Vai! Mate! Vai! Ah! Goal! Chupa! Chupa! Que golaço! Que golaço! Nem acreditei! Olha o chutão pra frente! Olha que jogada! Foi o Melencial que fez essa jogada aí! Crack, hein! Olha! Foi! Vai! Toma, Cavani! Vai! Eu não tô acreditando! Eu não tô acreditando! Eu não tô acreditando! Toma! Golaço! Olha o Gustavo Gomes, bem! Gustavo Gomes foi bem nesse lance, hein! Nossa senhora! Bem demais! Toma! As críticas ele vinha recebendo por ter feito apenas um gol nos seus onze primeiros grandes! Vamos, 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 vamos! O Gabriel Menino! Não! Vamos, vamos! Ah! Sai! Não! O menino nunca mais! O menino nunca mais! Nunca mais! Olha esse contra-ataca o Berendial! Ah, sai daí, Ever! Logo, logo vai sair mais um, hein! Desse jeito aí, ó! Os caras estão à vontade! A vontade aqui! A vontade! A vontade! O Baldeira, tenta acelerar a saída! Uau, Henrique! É incrível, velho! Mano, por que que não colocou o Henrique antes, velho? Não sei por que eu coloco o menino! Não! Não, vamos, vamos! Que pesaça! Que pesaça! Certinho, Romero! Paredão! Por que não colocou o Henrique antes? Qual a diferença? Não! Vamos! Não, não, não! Era isso e essa! que defesaça que maldade gente não entraram que defesaça um goleiro oh meu Deus gol meu Deus gol meu Deus gol meu Deus gol gol vai 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 Palmeiras vai Palmeiras é agora é agora é agora é agora que isso Piqueires 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 aqui aqui vamos 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 agora a gente vai meu Deus não sei nem como comemorar isso aí gente eu tô em extasi sei lá desculpa se a minha comemoração foi nada a ver mas eu não tô o empate do Palmeiras tudo igual um alunzinho sensação abriu pra receber o Luiz Guilherme o bloco está de dentro da área também o Gustavo Gomes o saqueiro está no ataque mentira mas ele é doido pelo amor de Deus não acredito eu não tô acreditando se ele faz esse gol meu Deus meu amor só sai pra galera só sai pra galera Jesus dá pra consagrar Senhor meu Deus que espetáculo de bicicleta era pra ser gol pelo amor de Deus que maldade que maldade meu Deus Edson Cavani Edson Cavani Toma o seu Edson Cavani Toma o seu Edson Cavani nossa que batidinha ruim oh meu Deus por favor meu Deus por favor vamos meu Palmeiras vamos meu Palmeiras vamos meu Palmeiras pelo amor de Deus vamos Veiga vamos Veiga vamos Veiga bora Romero 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 bora Romero 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 vai pega lá que defesa pressou até caiu pressou até caiu nossa guarda agora tá saindo ganhando Toma 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 vai bater no meio fica no meio fica no meio que vai bater no meio pegou que goleira assumei que o Boca Juniors tem que goleiro que guarda reis nossa pegou mais um certinho que guarda reis você tá maluco vamos 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 que vai dar vamos 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 mostra a sua força vamos ver nossa Boa Kevin vamos Kevin vamos Kevin vamos vamos Palmeiras Everton sai Zica sai Zica sai Zica por favor tá lá tá lá tá lá agora são 3 uuuh 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 tá lá o que faz durante a partida isola nossa mandou uma bala Acertou lá no momento, se a cobrança não fosse muito bem feita Nossa, bateu bem O Everton O Everton, pegai por nós Pegai por nós Lá vai Fernandes pra bola bater Ele é eliminado Chora, meu amor Chora, chora, chora Chora, chora É um absurdo Chora, que vergonha Um a mais Dentro de casa O jogo foi vergonha O Boca Júnior Fazia um monte de jogo Segura, segura Está eliminado, perdeu Eliminado Que vergonha Que experiência dos argentinos O Boca Júnior veio aqui Deitou e rolou no Palmeiras Não teve jogo Os caras Chora, porco Chora, Palmeiras Eliminado Eles apareceu O Cavalho